Para enfrentar a dengue, é importante que a gente conheça bem o comportamento do mosquito que transmite essa doença. Que horas o mosquito mais ataca? Ele ataca mais de dia ou de noite? Qual o horário que ele prefere? Como podemos nos proteger dele? E quais as plantas que afastam o mosquito da dengue? Olá, meu nome é Charles e eu sou médico. Uma das maneiras mais eficazes para combater a dengue é entender como funciona o comportamento do mosquito que transmite essa doença. Que horas ele costuma atacar e o que pode ser feito para afastá-lo. O mosquito da dengue não gosta de algumas plantas. Essas plantas funcionam como repelentes naturais do mosquito. Quais são elas? Você sabe? Algumas delas são a citronela, o alecrim, o fucho, o louro, o orégano, a melissa ou erva-cidreira, o manjericão, a sálvia e a lavanda. A presença dessas plantas em nossa casa ou nosso apartamento ajuda a espantar o mosquito. Mas não substitui outras medidas de precaução e não serve de garantia total para evitar as picadas. Que horas o mosquito da dengue mais ataca? Ele ataca principalmente durante o dia, mas também pode atacar à noite. Isso significa que durante o dia a nossa atenção deve ser maior, mas não podemos deixar de nos cuidar à noite também. Qual o horário que ele prefere atacar? De acordo com um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, foi demonstrado que os principais horários de ataque do mosquito da dengue acontecem entre 7 e meia da manhã e 10 horas da manhã e entre 15 e 30 e 19 horas. Esses são os horários principais. Devemos cuidar bastante nessas horas, mas nos outros horários do dia também precisamos nos cuidar. O que mais podemos fazer para nos proteger do mosquito? Controlar em nossa residência os possíveis locais de água parada, como vasos de plantas, calhas, vasilhas de animais, lixeiras, piscinas e vasos sanitários. A água desses locais deve ser removida ou trocada periodicamente, pelo menos uma vez por semana. A piscina e os vasos sanitários devem ser cobertos. Além disso, recomenda-se o uso de repelente na pele e no ambiente. A vacina está disponível pelo SUS para algumas pessoas. Agora, se você quiser saber mais informações sobre a dengue, assista esse vídeo aqui do card. Ele tem informações completas sobre essa doença, quais são os sintomas dela e o que fazer se a pessoa estiver com essa doença. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. E também se inscreva aqui no canal, para que possamos ajudar mais pessoas com essas informações. Se você quer saber mais informações sobre saúde, conheça o nosso livro Comida e Remédio. O link está aqui abaixo na descrição. Gostaria de te desejar uma excelente saúde. Fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!